E aí quando o Joaquim passou, Bé, aí alguma zoeira da galera fala, pô Joaquim, conversa mais com a gente não, mano, tá maluco? Porra que nem tá ganhando dinheiro, gente, a pessoa se um dia conseguir ganhar dinheiro com mais coisa aqui, ele vai aguentar. Chega aí, mano, trocar e deve fazer. Não, ô, 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 Zé, Bé, dá um copo, ó Joaquim, sai, toma um copo com a gente aqui, né? Um copo. Se sair, eu vou comprar um frango. Aí cê fala, pô, velho, vou tomar não, que eu tô, e só comprou o frango da do marido, tô lendo o livro e tal, aí eu vou onde, fala, eu falei, eu sei que ele vem com esse papo de livro, que foco na missão, que eu não sei o que que tem, é desse jeito, tá? Aí o hotel, o papo dele é só isso. Aí o cara não pôr o copo, Joaquim. Aí cê vai e negocia com a disciplina. Cê fala, pô, vou tomar o copo com o Zé, mas sem exemplo, tá? Cara, já negociou com a disciplina, aí cê acertou lá pra tomar o copo com os caras. Aí quando cê senta, mesmo sem exemplo, cê fala, cara, eu vou ficar 5 minutos aqui, por que cê fala desse time? Cê fala, quer saber? Eu vou mudar, eu tenho uma forma de leitura a 18 horas ou a hora pra relaxar, então eu vou usar 5 minutos dessa hora que eu dei pra relaxar, aqui, ok. Cê fez uma troca dentro da sua disciplina, então cê foi lá, tomou com a galera, lutei por dança, não precisa liberar ele bem de ninguém. Só que aí cê começa a ver os papo da galera, aí o cara tá falando, pô, Joaquim, cê ficou sabendo de fulano e mataram. Aí vem o outro e fala, Joaquim, cê lembra da fulana que era casado com o Beltrano? Cê parou, cara. Aí ele ficou sabendo que ela tava pegando fulano de tal, que inclusive era amigo dele. Aí Joaquim olha que os dois a solta, aí vem o outro e fala, pô, cê viu fulano? Foi fazer a bronzo, ele entra lá, tomou pau, é uma baliza. Aí Joaquim fala, caraca, mano, mas será que esses caras não conseguem visualizar nada de bom que acontece na comunidade? Tem dois minutos que eu tô aqui, já me falaram de um cara que morreu, o outro ali me falou de alguém que separou, o outro aqui me falou de um cara que tomou pau na baliza. Será que esses caras não sabem que a quantidade de pessoas que são aprovadas aqui no exame de habilitação é muito maior do que a quantidade de pessoas que tomam pau porque erraram a baliza? Mas a mente deles tá tão focada na coisa ruim que eles só conseguem visualizar o cara que é uma baliza que tomou pau. Será que esses caras não têm noção de que a quantidade de relacionamento que estão dando certo aqui nessa comunidade é muito maior do que as quantidades de relacionamento que estão dando errado aqui, mas a mente deles tá tão focada na coisa ruim que eles só conseguem perceber os relacionamentos que estão dando errado aqui dentro dessa mesma comunidade? Será que esses caras não sabem que a quantidade de trabalhador que desce todo dia pra uma mamita com um livro pra estudar? com uma apostila pra se preparar pra um concurso que vai pra uma fila de preto que dá pra uma caixa de sopor que abram o barbeari que abram o sacolão é muito maior do que a quantidade de corpos que caem ao chão perfurado por bala e mesmo assim eles só conseguem falar do corpo que caiu ao chão perfurado por uma bala. Ah não, cara, isso aqui não me representa mais não. Que essa bíblon é essa aí. Joaquim falou, rapazada. Eu vou nessa aí porque deu pra mim aqui, era só cinco minutos. Entendeu? Tem que levar o frango pra... Nisso o observador tá lá que eu lado. O observador tá lá caladinho no meio dessa tropa toda. Ele já percebeu. Aí a... A minha banidade do Joaquim, eu ouvi aquelas notícias ruins. Ele tá caladinho. Aí ele levanta e vai. Aí os caras falam aí pra vocês que ele ia ficar aqui, eu não ia rolar nada com ninguém. Não, Joaquim mudou, tá? Inclusive a píblia é diferente. Quer saber? Eu também nem quero papo que o Joaquim não. Faz o seguinte. Exclui o Joaquim do grupo. Joaquim fica lá, não fala nada do outro grupo, tá pra interagir. Só o Joaquim, deram. Exclui o Joaquim. Aí o povo começa a falar mal. Aí o observador vem aqui, o observador vem. Fala, pena aí, deixa eu ver o Joaquim. Aí vai lá na página do Joaquim. Abre o Instagram do Joaquim e vai lá ver quem que o Joaquim segue. O Joaquim tá seguindo o Flávio. Quem é esse, Flávio? Joaquim segue um tal de Bruni. Deixa eu ver esse Bruni. Pois Bruni e o Flávio segue o Bruni. O Joaquim segue o Flávio e o Flávio segue o Bruni. Tá, deixa eu voltar aqui. Não sei quem é o Bruni, não sei quem é o Flávio. O cara lá. Aí eu vou olhar pro Joaquim, segue um cara chamado Joel Jota. Tá, vamos lá ver aqui. De quem Joel Jota eu sei. Pô, o Flávio segue o Joel, o Bruni segue o Joel. O Joel segue o Bruni, o Joel segue o Flávio, o Joaquim segue o Bruni e o Joel. E por que que eu não sigo esse Flávio? Por que que eu não sei quem é Bruni, quem é Flávio, quem é Joel e o Joaquim sabe quem é esses caras? Deixa eu ir lá pro posto Joaquim. Aí tem o posto Joaquim lendo. Um outro posto Joaquim falando sobre literatura. Aí tem o outro posto Joaquim aqui mostrando uma técnica de fazer uma saída. E o cara fica caladinho, dá uma olhada pra toa. E vai lá e começa a seguir o Joel, o Flávio e o Bruni por causa do Joaquim. Aí o cara começa a entender o Joaquim. E aí de repente esse cara vira pros caras falando aqui. Galera, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Só um minutinho da atenção. O lúcido da galera que ainda não foi. Só um minutinho da atenção. Eu tô zoando o Joaquim aqui, tá? Sei que nós estamos zoando o cara e tal. Mas olha ali na parte do cara aqui. Aqui é possível. O cara tá vendendo as paradas aí. Entendeu? Tá estudando. Vocês estão sabendo que o Joaquim tá fazendo arquitetura? Pois é. Ninguém aqui tá fazendo faculdade. Joaquim tá fazendo arquitetura dele aqui. Tá caladinho a dele. Contou pra ninguém. Tá vendo as paradas aí. Aqui ó. Olha os caras com o Joaquim 700. Já ouviu falar de Tiago Brunet? Pera aí. Ninguém aqui conhece Tiago Brunet? Pois é, tá vendo aí? A gente nem sabe quem é Tiago Brunet? O Joaquim sabe. Vocês conhecem o Pau de Flávio Augusto? Conhece não? Joaquim falando. Pelo que eu vi aqui. Aquele cara do time. O Akukakairoga. O Akukakairoga. Sabe o que é time? Ah, o time vocês conhecem. Mas não sei se vocês conhecem o dono. Pois é. Vocês conhecem o time. O Joaquim conhece o dono do time. Inclusive o Joaquim sempre o cara. Viu? Vocês já ouviu falar no caso da Majora e o Jota? Vocês não conhecem não? O Lerador. O Nick e tal. Ah, pela piscina vocês conhecem, né? O que vocês não sabem é que o cara tá mais com alta performance e o Joaquim tá seguindo o cara. Olha aqui, galera. Nós podemos até falar que o Joaquim tá diferente. Mas o Joaquim tá avançando, tá? O Joaquim vai acabar chegando em algum lugar e nós vamos ficar. Aí a galera fala aí. Pronto. A doença do Joaquim já começou a perder o fulano aqui. Que aí já começa a tirar o fulano que percebeu que o Joaquim vai. Porque você consegue perceber o cara que vai avançar. Só que a patota, quando tem uma maioria de pessoas que não estão focada, que essa pessoa percebe, a patota começa a tentar mimar a mente daquele cara. Fala aí. A doença do Joaquim já tá pegando em você. Aí o pessoal fala aí. Eu tô dando minha opinião. Inclusive, galera, eu vou nessa aí porque eu falei com a minha mãe que eu ia sair com ela. Tem nada de manho. O cara só foi tocado pelo instituto do Joaquim. Aí o cara vai embora. O cara observa a outra galera. Chega em casa e ele pega o telefone. Ei, Joaquim, beleza? Oi, irmão. O cara tá querendo trocar umas ideias com você. Vai ser me ensinar a me falar sobre essa parada aí de arquitetura. E da sua parte também, sobre o negócio de marketing digital. Que que é isso marketing digital, Joaquim? Inclusive, também queria começar os livros aí. Cara, o que você me indica pra começar? Cara, o Joaquim tava na casa dele lendo o livro. A esposa dele pediu ele pra encontrar um frango. Ele pintou no arroa e foi trollado pela sua própria galera, gente que andava com ele. Ele parou lá por ali. Sentou pra tomar um copo com a rapaziada. Pobriu sobre morte, sobre separação, sobre quem foi reprovado em habilitação. Resolveu sair porque aquele tipo de pensamento, aquele tipo de fala, aquele tipo de local já não mais o representa quanto objetivo de vida. Mas quando ele saiu, ele deixou uma centeira e uma luzinha na mente de um cara que era observador. Esse cara pegou o celular. Começou a dar uma olhadinha aqui. Viu que o Joaquim tava um tipo diferente. Esse cara pediu atenção na galera. Começou a falar sobre o Joaquim. Aí a galera tentou mimar esse cara. Esse cara percebeu que aquela galera tentou mimar ele. Aí ele falou, cara, quer saber? Eu vou fazer igual a Joaquim. Eu vou afastar desses caras aqui porque esses caras vão achar ganhando daninho não. E daqui a pouco eu vou ver o Joaquim voando. Eu posso até não conseguir voar. O Joaquim tá até não conseguindo voar. Mas se eu não tento, se o Joaquim não tenta, ninguém vai voar nessa comunidade aqui. Fui, galera. Vou ter que sair com a minha mãe. O cara chega em casa. Dá no celular dentro. Fala no Joaquim. Que quer ver como é pulsando essa parada de marca de aula. E como é que é dessa aqui, Tetro? Como é que você precisa se vestibular? Indico o livro pra eu começar. Meu, nego, sem falar um ar. Sem falar um ar com o cara. O Joaquim multou a piso daquele cara.